Telecabe Canal 10 veio conferir a exposição A Fé que Une o Nosso Povo, da artista plástica Iveli Goldin. Nós podemos ver aqui o padroeiro da cidade, São João Batista, está exposto aqui, mas também existem outros padroeiros aqui, olha só, temos a Beata Lindalva, também, que é daqui da cidade, temos também outros santos, como Santo Antônio, São José, passamos aqui também pelos Reis Magos, o Menino Jesus, Nossa Senhora das Graças, que faz parte também dessa exposição aqui no Cine Teatro Pedro Amorim. Já desse lado aqui na exposição, nós temos Nossa Senhora de Fátima também, temos aqui Nossa Senhora Aparecida, temos o Frei Galvão, Conceição, está aqui, Nossa Senhora da Conceição, está aqui também, exposta, tem aqui também o Presépio do Menino Jesus, São João Batista, Frei Damião também, que está aqui conosco, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Então, tem vários santos nessa exposição, tá bom? Vamos conversar aqui com a artista plástica Iveli Gondim, que está aqui expondo as suas artes no Cine Teatro Pedro Amorim. Iveli, me conta um pouco sobre essa exposição. Bem, é a fé que une o nosso povo, né? Está retratando exatamente nessas imagens, porque todo mundo tem aquele apreço pela uma imagem, a sua fé, né, pelo devoto, por São João Batista, Beata Lindalva, Nossa Senhora da Conceição, enfim, Nossa Senhora das Graças, Aparecida, né? Então, todas aqui estão representadas por algumas imagens que passaram pela minha mão, que eu recuperei, que eu revitalizei, né? Então, isso é o que está representado. E tem algumas aqui que já foram realmente confeccionadas por mim. Nós estamos aqui no São João, mais antigo do mundo. Vamos comemorar o São João mais antigo do mundo, essa volta, né, dessa festa tão querida aqui na cidade. E trazer São João Batista como tema principal e seus convidados, porque tem outros, né? Eu queria que você também falasse dessas outras imagens. Eu já apresentei quase todas aqui, mas qual é que você tem mais paixão? Pela concita, pelo Nossa Senhora da Conceição que está ali, né? Por quê? Não sei, não sei te dizer, eu sempre tive esse apreço, esse carinho, né, pela imagem. Porque Nossa Senhora da Conceição, nada mais, nada menos, é do que Nossa Senhora Aparecida, certo? Nossa Senhora Aparecida, ela realmente é vista toda suja de lama, como ela está representada ali no oratório, né, sem o manto dela, certo? Então, são os três anjinhos que tem na Nossa Senhora Aparecida. Você pode observar que também tem na Nossa Senhora da Conceição, né? E eu tenho esse carinho por ela, né? E depois dela, até em São José, aliás, tem todos, né? Todos eu tenho um carinho, como Nossa Beata Lindalva, onde eu confecciono, né? Que eu estou aí também trabalhando. E também tem muitas imagens que estão chegando na minha mão. A partir do momento que houve essa exposição, muita gente tem entrado em contato comigo. Dá para poder consertar? Tem jeito de consertar? Claro que tem, sabe? É caro? Não, tudo tem seu preço. Quanto é que é? Não sei dizer isso, só a partir do momento que eu vejo a peça, certo? E o que é mais interessante, antes de você perguntar, é que a gente tem sido visitado pelas escolas. E as crianças aqui, é um carinho que eles têm de perguntar como é que é feito, qual o material, sabe? É aquele entusiasmo pela arte, sabe? Começa a criar, né? Teve um, chegou aqui de caderninho pronto para fazer uma entrevista, sabe? Então, isso é legal das crianças. Como também tem professores que estão entrando em contato com a gente. Como é que faz para poder? É só entrar em contato com o cinema, com o Paulo, com o pessoal da Secretaria de Cultura, que a gente agenda, né? E pode vir fazer a visita aqui sim. E essa exposição vem num momento muito importante na sua vida, na recuperação, na sua recuperação da Covid-19, né? Que foi um momento muito difícil para você, você teve entubada, você teve um momento muito difícil. E voltar agora, vendo você desse jeito, com essa alegria, com essa animação, expondo seus materiais, é algo realmente, é um milagre de Deus. E você quer também mostrar para o pessoal, para o público que vem aqui visitar. E é isso, né, Iveline? É, exatamente. E a minha fé, né? É a fé que une o nosso povo, que não é só a minha fé. É a fé que o povo também teve em me ver curada. Como eles também têm a fé em ver não só a mim, como os seus entes queridos, como os seus amigos, né? Então, isso devagarzinho a gente vai levando. Então, vamos convidar o pessoal que ainda não veio para a exposição, conferir quais são os dias, os horários. Até que dia vai ficar aqui? Até dia 24. De segunda a sábado. Começou o dia 1º, né? Começou o dia 1º. São os 24 dias de festa, né? E nós estamos abertos de manhã e à tarde. Tem alguns dias que está à noite, certo? Mas à tarde é certo de estar aberto, né? Porque onde estão as crianças estão vindo das escolas fazer a visita. Venham visitar, venham conhecer nossa arte, venham conhecer o nosso cinema, que é belíssimo, certo? É um ponto turístico de nossa cidade, não é verdade? Você que o diga, né? Você também tem uma paixão aqui por essa beleza que é o nosso cinema. Venham, venham conferir para dançar. E lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá. Pois é. Você vai nem quitar a música de São João. Gente, um cheiro para todos. Um feliz São João, certo? Venham participar. Pois é. Muito obrigado, Iveli. Parabéns pelas obras lindas que você vem restaurando, viu? Muito obrigado por ter nos recebido aqui no Centeatro Pedro Amorim. Eu vou falar uma coisa para você, pessoal de casa. São João de Açú, com alegria e conectividade, só aqui na Telecab. Oferecimento Santander, o que a gente pode fazer para você prosperar hoje. Dental Clínica, doutor Giovanni Dantas, você conhece, você confia. Construtora Lucena, construindo sonhos. Mossoró Café Caramelo, creme de café. São João, com energia, é na potência engenharia. Perfecta Oral Médica, Odontologia e Especialidades Médicas. Chagas Rocha, advogado. ITEC Brasil, agora concurso de NR35 Trabalho em Altura. Drogaria Tamires, compromisso com a sua saúde. Dom Zé, restaurante Gastrobar. De Chapa Burger, o melhor sanduíche artesanal da cidade. Autoescola Direção Certa, essa é a sua direção. Jarione Apuc, enfermeiro dermatológico e esteta. Atendimento na Clínica Versalus, no bairro Novo Horizonte, em Açú. Atacadão Michele Confecções, muitas novidades para esse São João.